Abertura Abertura Se oktor está recuperando o ireeto o Hsu Abertura 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 Com força, você está com a bandeira. Com a bandeira, vire a sua bandeira. Ei, alguém precisa vir pegá-la. Preciso de cura. O inimigo tomou. Snake inflacou a bandeira. Recupere sua bandeira. Tomem nossa bandeira de volta. A bandeira, a bandeira foi retornada. Sua bandeira foi devolvida. Por aqui, você tem que comer. Ativando sequência de alta destruição. Marca a arte de volta. Não me esqueça de cura. Não me esqueça de cura. Bandeira, a bandeira. Não me esqueça de cura. Alguém precisa vir pegá-la. Por aqui. O seu lado da guarda está. Preciso de cura. A bandeira em Lívia foi retornada. O inimigo tomou sua bandeira. Temos que recuperar nossa bandeira. Recupere sua bandeira. Alguém pega nossa bandeira. Você, o inimigo tomou sua bandeira. Hora de conseguir o trabalho. Recupere sua bandeira. Agora é nossa chance, meu povo. O inimigo tomou sua bandeira. Entendido. Recupere nossa bandeira. Bandeira largada. A gruta em si aqui. Entendido. O inimigo tomou sua bandeira. Sai fora. Eles estão com a nossa feira. Derrota. Derrota. Olá. Olá. Publicidadefish. Ei. 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 Ei.